Se houvesse no mundo, baby Tanto querido, e o que eu quero é ver você Vou ser feliz, vou ser feliz Baby, 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 meu bem Fiz esta canção, baby, como prova de amor Pra dizer que a minha vida não existe sem você Não, não, é que eu te amo tanto Tanto querido, e o que eu quero é ver você Vou ser feliz, vou ser feliz Baby, 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 meu bem Grito o seu nome, baby Baby, quero o seu amor Quero ter você aqui Baby, quero o seu amor Baby, 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 baby Fiz esta canção, baby, como prova de amor Pra dizer que a minha vida não, não existe sem você Não, não, é que eu te amo tanto Tanto querido, amor E o que eu quero é ver você Vou ser feliz Vou ser feliz Baby, 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 baby Meu bem Uh-huh No bem Uh-huh Meu bem Uh-huh Yeah Oh, baby Yeah Oh, baby Oh, baby